Uma das casas de show mais badaladas da região, o Raco Club em Porto Belo, registrou grandes estragos após fortes chuvas que atingiram ontem na região. Nas imagens registradas por cinegrafistas amadores, as lonas que formam a cobertura do local aparecem danificadas e com os pilares de sustentação quebrados. Além da estrutura, cadeiras e mesas também aparecem caídas no chão. Ao que tudo indica, a armação não suportou a quantidade de água acumulada ao longo das últimas horas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar do susto, não houve feridos.